Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar para vocês como plantar as orquídeas. Onde plantar as orquídeas? A gente sabe que existem vários tipos de vasos no mercado, mas na minha opinião e pelo que eu observo aqui nas minhas orquídeas, as que elas mais gostam são os vasos de barco, tá? Mas muita gente fala que não tem acesso, que acha muito caro, então você pode sim cultivar sua orquídea no vaso de plástico. Qual que é a diferença do vaso de plástico? Porque ele retém a água dentro dele, tá? Mesmo você fazendo os furos do lado, ele vai ficar empossado. Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui o vaso de plástico. Eu fiz os furos aqui, tá vendo? Mas só que aqui, ó, e tem furo aqui de baixo também. Mas nessa parte aqui, a água fica empossada sim. Tanto que, às vezes, eu viro o vaso assim, ó, escorre a água, tá? E isso é ruim, porque sua planta vai estar sempre com aquela aguinha acumulada ali. E outra coisa, no verão, gente, pelo menos aqui onde eu moro, é quente, tá? A maioria do tempo tá calor, tá? Com exceção agora do final do ano que tá chovendo muito, mas isso aqui é raro. Então, o vaso de plástico pode, no verão, cozinhar as orquídeas, as raízes. Então, não é a melhor opção. Mas, se você não tiver como... Eloísa, não tem jeito, não tem como ter o vaso de barro, então você pode optar pelo vaso de plástico, tá? O vaso de barro, além dele ser fresco. Aqui, ó, o meu vaso tá úmido, tá fresco. Quando as raízes saem pra fora, vocês podem ver aqui, ó, a raiz agarra, tá vendo? Isso aqui, ela gosta, do jeito que ela tá aqui, ela gosta, tá? Eu poderia mudar essa orquídea, tá? Porque a raíze já tá pra fora, mas já soltou raiz nova. Eu não vou mudar, porque, na verdade, eu acho bonito. Pra mim, a orquídea, quanto mais entolceirada, mais bonita ela fica. Então, olha aqui o vaso de barro. Tá vendo que ele tem furinho aqui embaixo? Ele nem tem furo aqui, ó. Ele tem aqui embaixo. E olha só. E também tem a opção, gente, de bolacha de madeira, tá? Essa aqui eu parti ela e plantei. Olha só pra vocês verem. As raízes, tá? Ela já agarrou. Ela tá com fio de nylon aqui, que eu posso até tirar. Olha só. Como que tá essa orquídea? O que que eu fiz? Eu coloquei um pouquinho de esfagno na bolacha e plantei ela por cima. Amarrei. Olha. Então, você tem a opção também da bolacha de madeira. Tem também a opção do tronquinho. Olha essa orquídea aqui. Eu não sei qual madeira que é essa, gente, porque eu já comprei assim, tá? Mas olha como é que tá a raiz. Ela já deu flor aqui. Isso aqui é novo, ó. Olha aí. E o bom, gente, de tronquinho, que você não gasta nada. Você não gasta com substrato. Você só amarra a sua orquídea aqui e tá bom. Eu coloquei o esfagno porque não estava chovendo, tá? Então, pra manter a umidade dela. Mas com essa chuva que tá aqui agora, o esfagno tá bem úmido. Aí, ó. Nem precisa molhar, tá? Muita gente me pergunta sobre o eucalipto. Olha aqui. Plantei denfal aqui no eucalipto. Essa aqui foi que eu plantei por último. Já tá soltando raizinho aqui, ó. Olha aqui. Eu coloquei esfagno nela. Olha aí como é que as raízes estão. Por cima do esfagno. Olha aqui. Broto novo, tá? Gente, você pode plantar sua orquídea em qualquer tronco de madeira. Tá? Dizem que os troncos das árvores frutíferas, elas gostam mais. Eu não sei. Então, olha aí. Que lindo. Isso aqui eu penduro assim, ó. Na hora que tiver florido, vai ficar maravilhoso, tá? Então, como vocês viram aí, tem várias opções pra você plantar sua orquídea. Eu agora estou optando até pelos tronquinhos, pelos troncos grandes de madeira, que inclusive eu vou mostrar aqui, porque muita gente me pergunta se as minhas orquídeas que eu plantei no tronco é o tronco morto. É, gente. É o tronco morto. Final de ano, pelo menos aqui em Belo Horizonte, a prefeitura poda muita árvore. Então, toda esquina que você vai, você acha um tronco, tá? Você acha uma bolacha. Então, você pega um tronco lá, só joga uma água nele e amarra as orquídeas. Vocês vão ver aí agora como que eu fiz pra colocar minhas orquídeas. E eu só amarrei. Eu coloquei esfagno em algumas, porque como eu disse, não estava chovendo. Mas se você amarrar direto, sem esfagno, elas também vão agarrar, tá? Então, eu vou mostrar aí agora como que elas estão no tronco. Aqui eu tenho mais bolacha. Olha aqui. Vai dar flor, tá vendo aqui? Olha aí. Na casca, olha. Aqui, ó, na casca. E olha aqui, gente. No tronco, ó. Só amarrei. E o tronco com lodo, assim, ó. É melhor ainda, tá? Elas adoram. Olha lá, ó. Como é que tá? Essa aqui que eu ganhei por último. Já veio danificada. Eu amarrei ela aí. E olha lá pra minha surpresa. Tá saindo ali já, ó. Brotinho novo. Esse aqui eu já tinha mostrado várias vezes aí, gente. É um tronco. Morto mesmo. Tá? Tá vendo? Como é que já estão? Aqui é só catleia. Olha aqui. Broto novo. Esse broto nasceu aqui. Olha o tamanho dele. Olha aí. Olha aqui. Olha atrás também, tá? Aqui também eu tenho esse pequenininho aqui, ó. Aí, ó. E aqui também eu já havia mostrado. Esse é meu tronco de falenops. Olha ali. Raiz nova. Folha nova. Isso tudo depois que eu coloquei aqui. Olha aqui. Como é que as raízes estão. Aí, gente. É um tronco morto. E eu só coloquei ali nesse vaso, tá? Coloquei brita. Eu não cimentei. Porque se eu quiser tirar ele daí, eu coloquei brita pra ele ficar firme. E aqui, ó. Eu coloquei substrato. Tá? Olha aí. Como é que elas estão? Olha aqui. Olha aqui. Gente, não tem nem um mês que eu plantei essas orquídeas. Olha. Já tá agarrando. Aí, ó. Folha nova. Tá vendo? E é um tronco morto. Aí, ó. Bom, vocês viram aí os meus troncos. Gente, aquele tronco de falenops. Não tem nem um mês que eu fiz. Vocês viram lá que já tem raiz agarrando no tronco. Então, é isso, gente. Acha um tronco na rua. Traz pra sua casa. Dá uma jogadinha de água. Uma limpadinha. E amarra suas orquídeas. Ah, eu quero mostrar também a outra opção de cachepô de madeira, tá? Só que, como eu disse, tem muita gente que não tem acesso, tá? Isso aqui também é uma opção cara pra plantar sua orquídea. Esse cachepô, especificamente, é de IP, tá? Esse aqui é lá do Orquidá do Seu Eugênio. Um cachepô desse deve estar na faixa de 20 a 25 reais. Então, assim, eu reconheço que é uma coisa cara pra plantar orquídea. E tem vários vídeos na internet ensinando como você pode fazer seu cachepô de madeira, tá? Então, de repente, se você gosta, eu também acho lindo, tá? Se você gosta muito e não tem como comprar, você dá uma olhadinha aí como faz. Cachepô de madeira pra plantar orquídea. Porque tem vários vídeos bacanas, tá bom? E outra coisa também que eu queria falar sobre as hastes. Todas as hastes que eu tenho, que são essas aqui pra pendurar. Eu comprei pronta, mas também tem vários vídeos na internet ensinando a fazer essa haste, tá? De arame, aí, ó. Então, é pra pendurar as orquídeas. Outro dia, uma pessoa me mandou uma foto de corda, tá? A pessoa amarra a corda e pendura. Também pode, aí vai. Gente, é o que você tiver acesso. Eloísa, não tem como eu ter essa haste. Gente, amarra a corda, sisal. Até corda de varal se amarra e pendura a sua orquídea. O importante da orquídea, gente, eu já falei. É ela ficar pendurada, tá? É o que ela mais gosta. Mas também, se você não tem a sua opção... Eu mostrei no outro vídeo as orquídeas penduradas na parede. Muita gente me perguntando qual que é aquele ganchinho que eu coloquei as orquídeas. Gente, aquele ganchinho de colocar prateleira. Mão francesa, tá? Cantoneira. É aquilo ali que você põe a prateleira, você compra pra colocar embaixo. É aquilo ali. Só que eu pus na parede e pendurei as orquídeas, tá? Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu mostrei aí, né, as opções de plantio da orquídea. Confesso que eu tô adorando plantar em tronco, em bolacha, tá? Então dá uma voltinha aí no seu bairro ou no bairro vizinho. Porque, como eu disse, esse final de ano tem muita poda de árvore. Porque muita árvore também cai, né? A prefeitura vem e corta. Se você der a sorte de chegar num lugar a prefeitura, ou eles estiverem trabalhando, você pode até pedir pra eles cortarem as bolachas, porque eles cortam, tá? Então é isso, gente. Não tem segredo, tá? Não é por falta de vaso que você vai deixar de ter sua orquídea. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Como plantar, dê as opções aí, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!